Traz até você, a tática de guerra para guerrear, bota o punho pra cima e vamos lá. Estamos no segundo bloco do Antenados na geral, claro, atrasado, mas desejar a todos os pais um feliz dia dos pais. Estamos debatendo um pouco sobre isso aqui no Antenados com dois filhos e dois pais. E é interessante, a gente pelo menos comparando a diferença da infância deles com a infância dos filhos, são, né, antes eles corriam atrás do pai pra ter informação, o pai sabia tudo, hoje o pai meio que corre atrás dos filhos. Só pra vocês terem uma ideia, eu fiz um programa essa última semana e teve um cara muito estudioso que trouxe pesquisas embasadas pra dizer a seguinte frase que eu vou falar agora. Uma criança aos seis anos, nos dias de hoje, no ano de 2015, aos seis anos, tem uma biblioteca de informação e de conteúdo igual a Júlio César. O rei, o imperador de Roma, o cara mandava no mundo. Hoje uma criança com seis anos tem o mesmo conhecimento e biblioteca de conteúdo que um cara que mandava no mundo inteiro. Tinha pra você entender o nível de rapidez de informação e de comunicação. Claro que a rapidez da informação e do acesso da comunicação cria, além de crises às vezes, hoje, que eu nunca vi isso também, a questão da ansiedade, que dizem que é a nova doença do século. O terceiro fator que mais cria ansiedade hoje nas pessoas é o excesso de informação. E é interessante que a gente tá falando de ansiedade, não é pai que vai pagar conta e tudo. São crianças de seis, sete, oito, dez anos, sendo crise, doentes, com ansiedade e estresse, de tanta informação que elas conseguem. Chegam nela ao mesmo tempo, elas não estão preparadas pra isso. E isso acelera um pouco a velocidade da maturidade, de tudo que acontece com a criança. E às vezes o pai tem que correr atrás. Vocês já viram situações assim de um filho, não tem paciência. Antes era o pai que tinha que ter paciência com o filho, hoje o filho não tem mais paciência pro pai. Tu tá rindo, porque tu tá lembrando de vários momentos aí, né? São dois lá em casa, né? O Daniel tá trabalhando, pode estar aqui. E o Daniel às vezes é o chato lá em casa. Porque, cara, não é? Tá até rabinho, né? É porque assim, um pique, tá entendendo, cara? E assim, não é que a gente tá sendo retardado nas coisas, ou acomodado, não é nada disso. É que os caras tão numa velocidade, eles vêm e parece que você não sabe frear. É tudo... Parece ser legal, mas é preocupante. É preocupante. Às vezes, assim, ainda mais a gente que lida com igreja, com ministério, a gente precisa saber dosar o tempo pra cada coisa, porque você nem aguenta. Ninguém aguenta. E ele agora tá começando a me ajudar no pastoreio da igreja, tudo. Eu falei pra ele, cara, desse jeito aí, você não vai aguentar chegar até o fim. Você vai matar todo mundo que caminhar contigo. Então, assim, com o Danilo, é um tratamento. Com esse aqui a gente tem que puxar. Com o outro a gente tem que... Frear. Frear. Então, assim, essa habilidade de lidar com essa geração, de uma certa forma, com essa geração acelerada, cara. A gente precisa de habilidade. Eu acho que nessa convivência com eles, eu tô aprendendo pra caramba. E te digo que não é tão fácil, porque... Muita gente pensa que essa velocidade de comunicação é um fato agregador, de aproximação. Mas a gente tá vendo que, na verdade, dependendo das gerações, é um fato que tá separando. Filhos que têm acesso à informação e têm uma cabeça acelerada, estão se distanciando muito do relacionamento paterno. Quer ver? Aí eu trago um exemplo. Que a gente tá falando um pouco sobre família, há alguns tempos atrás. O que mais tem hoje são pais que descobrem namoros, sentimentos, desabafos de filho em rede social. O filho não vai falar com o pai. De acabei ou estou triste. Ah, eu estou ouvindo essa música porque eu tô me sentindo muito depressivo hoje. Uma vez a gente trouxe. Tava conversando com uma mãe aqui e falou assim... Eu fiquei horrorizado quando eu vi os tipos de post, né? De coisa que a minha filha colocava. Eu falei, gente, eu não sabia que a minha filha tava passando por crises. E aqui era uma música, depois era essa, depois uma carinha, depois hoje eu tô com o sentimento de me jogar, de ficar chorando. Ela não conversa mais comigo. Ela conversa com todo mundo lá fora. Isso parece ter afastado mais do que ter agregado. Vocês têm esse sentimento? Eu acho que isso é a causa da tecnologia da geração de hoje. A geração de hoje, ela é muito rápida. A gente chegou a essa conclusão já. Por exemplo, meu pai tá no carro, ele começa a cantar uns hinos que eu nem sei, eu nem existia. Eu nem existia. Eu, eu ouço, hoje com o Apple Music, com o Spotify, eu baixo playlists e coisas do tipo. Eu tô ouvindo uma música, mês que vem, aquela música eu não quero mais ouvir, já tô ouvindo uma outra música. E ano que vem eu não quero mais ouvir nenhuma música que eu ouvia no ano passado. E o meu pai fica preso àquilo. E isso tem, reflete a nossa geração. A nossa geração, ela não se acomoda com as coisas. Ela tá querendo sempre um novo. Semana que vem eu já tô enjoado, eu quero outro. Mas isso não quer dizer que eu vou desprezar. Não. Mas é essa geração. Isso reflete no dia a dia. E a tecnologia tá puxando a gente. No ano que vem tem um outro iPhone. Daqui a duas semanas tem um novo canal de TV a cabo. E os pais, a gente se prende a isso, os jovens se prendem a isso. E acabam se distanciando daquele convívio familiar que é o saudável. E os pais, por não estar acostumados com isso, não, não. Muitos, muitos, a maioria não se liga a essa nova tecnologia. E acha que essa tecnologia substitui aquele calor da família. Ah, você vê crianças hoje, passa o dia no Discovery Kids, cantando musiquinha e dançando. Por quê? Não tem problema nenhum. Meus filhos um dia vão ver isso. Mas só que tem pais que deixam o Discovery Kids cuidar da criação da criança. Então, há um erro dos dois lados. E isso causa mais conflito ainda. Eu, eu posso dizer que às vezes eu tenho conflitos com meu pai. Só que tem uma diferença. Porque eu sei que acima de mim eu tenho a palavra de Deus. Então, quando eu vejo uma coisa estranha, eu vou lá e converso. Só que um filho que não tem isso, ele não vai ter a Bíblia pra conduzir. Então, vai o quê? Vai ter briga, vai ter filho saindo de casa, filho respondendo, filho indo morar fora. Que a gente vê isso nas novelas, a gente vê isso no dia a dia. A gente vê isso na televisão, no telejornal. Filho que matou o pai, que bateu no pai. Então, isso acontece. E eu, sou ser humano, por mais que eu seja pastor hoje e cristão acima de tudo, isso acontece com a gente. Agora, é uma coisa pra gente pensar. Isso não é só coisa do mundo, como o cristão gosta de dizer, não. Isso é coisa da igreja. A gente não tem visto isso hoje. Isso que ele falou foi fantástico. A gente enjoa muito rápido das coisas. A gente não se apega, né? Eu tô aqui, eu já quero novo. Se você for ver isso em igreja, como uma comunidade... Se reflete na nossa vida, né? Quem é o jovem hoje que quer cantar o hino da harpa? E eu sou assembleiano. A gente vai lá mesmo, canta. É difícil a gente manter ligada as gerações. Uma geração que gosta das coisas boas e outra que... O bom é o próximo. Eu nem sei o que é, mas o bom pra mim é o que vem por aí. Semana passada eu tava lendo uma notícia que a McDonald's tá tendo problemas no mundo todo. Nos Estados Unidos e na Europa principalmente. Por quê? Porque a nova geração tá deixando de consumir eles. E eles tão malucos, gastando bilhões de dólares pra o marketing descobrir o que essa geração quer. E não descobrem, porque a cada ano que passa, a cada mês que passa, eles mudam o gosto deles. E a McDonald's tá tendo prejuízo por causa disso. Agora, cá entre nós, eu acho que tem muitos pais agora, e eu fico aqui feliz da vida, né? Com um sorriso aqui. Que podem estar tendo problemas, mas totalmente diferente do nosso. Nós temos esse problema de geração, né? De tempo, tem conflitos. Mas os nossos conflitos, seria bom que se muita gente tivesse conflito com nós, como pais que temos, que estamos convivendo com nossos filhos dentro de uma... De um convívio cristão, de igreja, saudável. Claro que, mesmo dentro da igreja, há as turbulências que a gente sente não cuidar. Mesmo no convívio de igreja, a gente sofre. Porque é a nossa vida, é o nosso mundo. Mas o nosso mundo cristão, mesmo com esses conflitos, é muito melhor do que qualquer outra situação. Eu tenho uma coisa que me conduz, desde que eu tinha consciência de razão. Consciência de razão, assim. Doze anos. Eu aprendi algo vendo um filme que eu acho que é o segredo para uma família. Toda família tem que ter um ponto de elo. Um lugar comum. Um ambiente onde todo mundo se envolva. Eu lembro de um filme que eu vi, que aquela família se sustentava porque eles gostavam de fazer viagens juntos. Ou gostavam de pescar juntos. Toda família tem que ter um ponto comum, onde todos se envolvam em função daquilo. Na minha vida, assim, a música fez isso. Todos os meus filhos são músicos. E eu digo isso para você, assim. Claro que, acima de tudo, está o Senhor. O grande propósito, a nossa grande âncora, a nossa rocha. Sim, mas ampliando esse horizonte, invadindo a vida de todos os homens. Enfim, toda a família precisa desse ponto de elo. A gente precisa estar unido em alguma coisa. Porque nós tivemos problemas. Porque todo pai tem problema com os filhos. Toda família tem seus desafios. Mas eu percebi que esse lugar em comum, esse gosto em comum, essa forma da gente se unir em comum, em algum propósito, nos uniu. Sempre nos uniu, sempre nos sustentou, sempre nos atraiu um ao outro. Isso pode acontecer com uma família que joga futebol junto. Uma família que gosta de viajar junto. Uma família que gosta, sei lá, fazer um churrasco junto. Porque eu acho que isso sustenta uma casa. E isso ajuda na paternidade. Isso ajuda na maternidade. Isso ajuda não só na relação de pai e filho, mas na relação entre marido e mulher. Eu acho que nesse corre-corre, eu vi uma foto outro dia, cara, eu fiquei assustado. Tinha uma casa. E tinha uma mesa de jantar. Todo mundo de cabeça baixa, no celular. Ninguém estava falando com ninguém. A mesa estava lá e estava todo mundo assim, e a mulher colocando. Tinha uma empregada servindo todo mundo. Ou seja, estavam todo mundo ali de corpo presente, mas ninguém estava ali. Enfim, a gente está num mundo muito atrativo. Mas, às vezes, está todo mundo em algum lugar e ninguém está em casa, ninguém está junto. Eu acho que isso é um segredo. Você viu como já mudou o nosso linguajar? Porque quando você estava falando aí, eu acho que muita gente deve ter te criticado. Eu estou aqui imaginando. Por quê? Porque quando você começou a falar que eu tenho um ponto comum, todo mundo esperava, esperava que você dissesse assim, nós estamos lendo a Bíblia juntos, nós estamos orando juntos, nós estamos indo para o culto juntos. E por isso que, por causa disso, desse tipo de linguajar, é que muitas famílias morreram. Porque os filhos ficaram ali tendo a igreja como coisa que tem raiva de igreja, raiva de pastor, de convívio de igreja. E faltou tu dizer uma coisa que a gente faz muito, ir ao cinema juntos. Isso. Entendeu? No caso de você falar viajar, a gente passou nossa vida viajando, faz uma aventura aí. É o elo de convivência. E algumas pessoas que estão nos ouvindo, ouvindo você, podem estar achando, pô, esse pastor aí, não é pastor? Não, mas fique bem claro que, acima de tudo isso, nós tínhamos um Deus, que nós servimos, um Salvador, e isso testemunhava nossas vidas no dia a dia, seja na música, seja na igreja, seja como missionário, em todas as áreas da nossa vida. É assim, enquanto cristão, Deus está em tudo. Eu vejo muita gente, o único ponto em comum é domingo, que bota a roupa de ver Deus, né? O cara bota a roupa de ver Deus. É o dia do Senhor, né? É o dia do Senhor. Ninguém se falou, tá o filho com a cara roxa, a mulher apanhou naquela semana, ninguém se falou, tá uma confusão. Bota a roupa de ver Deus, vai pra aquele culto, ali eles funcionam. Eu acho que Deus quer muito mais do que isso. Deus está em tudo, Deus está conosco, nós somos um, um espírito com Ele. Então Deus tem que estar com o jeito, a gente tem que encontrar um ponto comum, onde a gente glorifica o Senhor com tudo aquilo que somos, sabe? Que a gente possa se alegrar, passear junto. E esse ponto comum pode ser o surf, pode ser a música. E descobrir isso. Vamos pro break, daqui a pouco a gente volta. Eu vou falar, quer ver uma coisa, pra quem me conhece mesmo na vida, sabe que eu estou falando a verdade, que eu não estou mentindo, porque às vezes a gente fala de, ô, família é perfeita, e a minha família não é perfeita. Mas eu te falo, por causa desses pontos incomuns, hoje, o tipo de amizade que eu tenho com o meu pai, quem me conhece sabe. Se o meu pai está no Rio de Janeiro, hoje, tem tipo um aniversário, André, vamos surfar, André, vamos ali. Vai ser um negócio, eu paro tudo e vou com o meu pai. Porque eu prefiro, eu, André, prefiro estar com o meu pai comendo, jantando, conversando, batendo papo, vendo um jogo na televisão, do que estar com meus amigos. E é uma coisa mesmo, quando eu converso com meus amigos, eu falo, caramba. E eles perguntam, pô, André, tu vai deixar aqui uma festa pra ir com teu pai? E eu nem sei explicar que tipo de ligação é essa, como foi que isso criou, mas eu acho tão bacana isso. Muito fofo, cara. E o negócio, será que eu vou conseguir passar isso pra minha filha? Jesus. Eu fico já pensando aqui. Vamos pro rápido break. Daqui a pouco a gente volta e eu termino esse bloco com uma ilustração que fala um pouco sobre como é que é um pouco o cenário de pais e filhos hoje. O filho tem tanta informação que, às vezes, o pai vai pra cima do filho, que ele dá uma lição de moral, é o filho que dá nele. Já aconteceu isso contigo? Um pai chegou com o filho, assim, o filho tava, né, jogando videogame e tal. Ele falou, meu filho, sai daí, meu filho, vai estudar, vai fazer alguma coisa boa da sua vida. Por exemplo, Abraão Lincoln, na sua idade, um menino tinha seis anos. Abraão Lincoln, na sua idade, estava estudando as colônias de formiga, como elas faziam habitar e tudo. Ele é, pai. E Abraão Lincoln, na sua idade, era presidente dos Estados Unidos. Eita, Deus. Vamos pro rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Não tem nada, não volta já, já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.